Música Descobri que na Santa Escritura Há um caminho que nos leva a Deus Descobri que o sangue de Cristo Purifica os pés para os meus Descobri que foi lá no Calvário Que seu sangue por mim derramou Descobri que no terceiro dia Com poder Ele ressuscitou Descobri que Jesus foi para o céu Preparar para nosso lugar Descobri que pra ter essa herança É preciso a Cristo aceitar Descobri que pra sempre é frente É preciso estar em oração Consagrando a vida pra Cristo Para não cair em tentação Descobri que Jesus foi para o céu Mais um dia Ele voltará Descobri que como Deus lançou Sua igreja Ele arrebatará Descobri que Deus foi para o céu Descobri que todos pecaram E da glória de Deus arrasou Necessário renascer de novo Para ver a paz do Senhor Descobri que Deus foi para o céu 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 É um grande amor Agora vivo a cantar Pois sou feliz e tenho paz Por essa paz eu lutarei até o fim Olho pro céu a contemplar o infinito e seu poder Sei que o Senhor é meu pastor Nada me faltará Olvarei a meu Senhor, a Jesus, o Salvador Olvarei sempre a Jesus, que me deu tão grande amor Agora vivo a cantar, pois sou feliz Se tenho paz por essa paz eu lutarei até o fim Olho pro céu a contemplar o infinito e seu poder Sei que o Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Oh, como é glorioso Andar na presença de Deus Servir ao Senhor de coração E viver separado E viver separado Desse mundo É gostoso É gostoso É maravilhoso E somente E se Deus E se Deus poderoso Pode a vida de um cantor Transformar Eu agradeço Eu agradeço a Jesus E se Deus Porque eu ando na luz Eu ando na luz Eu sou feliz Muito feliz Porque dentro em breve Eu partirei Para o meu verdadeiro país Eu sou feliz Muito feliz Porque dentro em breve Eu partirei Para o meu verdadeiro país Oh, caminhando contente Levando para sempre A minha cruz Sofro Muitas tribulações Mas nas todas Presinto Comigo Jesus Aleluia Eu partirei Eu partirei Eu sou feliz Eu sou feliz Muito feliz Porque dentro em breve Eu partirei Para o meu verdadeiro país Eu sou feliz Eu sou feliz Muito feliz Porque dentro em breve Eu partirei Para o meu verdadeiro país Eu sou feliz 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 Eu sou feliz